Os moradores se uniram para transformar o espaço que estava vazio e degradado em um local de lazer. Eles trouxeram plantas, fizeram os bancos, porém vândalos destruíram o local. A população estava começando a montar o espaço que seria a área de lazer do bairro, porém em uma noite vândalos destruíram três meses de trabalho. Almir começou o projeto da pracinha e adquiriu material para a comunidade. O lote pertencia a uma creche e para que o espaço não fosse esquecido, ele idealizou a praça. Inclusive eu comprei as aves, eu ajudei a comprar os bancos, eu tentando fazer uma pracinha para a comunidade. E a comunidade, o pessoal destruindo o que eu fiz. A praça foi inaugurada no dia 23 de janeiro e a TV Candidés esteve no local. As plantas adquiridas e os pneus usados foram destruídos. A sujeira está espalhada pelo espaço. Destruiu tudo, o pessoal não tem consciência que o bairro precisa de alguma coisa. Aí o Donizete está começando a praça agora, mas ele faz de manhã, o pessoal destrói toda tarde, então não fica nada aqui. Eu queria ver se a população ajudasse a gente, que é o bairro nosso, nós que temos que lazer o bairro nosso, senão não lazer ninguém mais vai. E ver com a prefeitura para ver se dão a mão para nós também, dá uma limpeza também, que nós dá uma limpeza todinha, mói, as plantas todinhas, quero ver se eles dão ajuda para nós também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto